Aqui é um papo sobre música, e aí a gente vai conversando aqui, e aí a gente tem uma playlist do Carona. O Spotify pega umas músicas que a gente vai falando aqui e joga nessa playlist, entendeu? Três músicas que você indica pra entrar na nossa playlist aí. Pode ser que você tá ouvindo, favorita da sua vida, música sua. É difícil pensar em três, não, 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 mas... Vou falar umas sentimentos, a que eu lancei por último aí agora, que é uma música que eu gostei pra caralho também. Essa vai entrar na playlist? Playlist, ó. Entra lá no playlist, Ariel Sentimento. Uma que você tá ouvindo que não é sua. Espelho, da SNJ. Falta mais uma. Tem uma música que você lembra da sua infância? Ou lembra uma época boa da sua vida? Adolescência? Tem. Molecote na rua, sei lá. Uma que eu tô brisando pra caralho também, depois ainda mais que eu encontrei o mano, é o Hermes... É, puta, mano. Hermes Tresmegisto. Sério? É, do George Benjot. Caralho, você é zica, hein? Não foi, falaram pra mim. Eu falaram aqui no meu vida. Caralho. Valeu, Gabriel. Com a história de um maluco que é tipo um... sei lá o que ele é, uma santidade, uma caminhada maluca aí, que desceu na terra e escreveu vários mandamentos, tipo, sobre a humanidade, em uma tábua de esmeralda com uma caneta de diamante, tá ligado? Caralho, com uma ponta de diamante, tá ligado? E ele escreveu várias fitas, ele escreveu coisas tipo, o que está embaixo é como o que está no alto, e o que está no alto é igual o que está embaixo. Peguei ele, faz umas analogias malucas lá da vida, umas filosofias, não sei se ele é um filósofo, não sei, viado. Mas eu estava brisando nessa música aí, aí comentaram essa caminhada comigo. Aí você trocau uma ideia, nossa, imagina trocar a ideia do Jorge Bem Jorge. Nossa, que ideia você tem pra trocar com um cara desse, meu Deus. Viado, eu já levei o Jorge, o Jorge já chegou, já sacou o óculos dele, já sacou o boné dele, já falou, mano, deixa eu ver sua cara. Falei, mano, esse moleque é mofurgado, já enfiou tipo os dedos na lente, tá ligado? Falei, não, mano, não. Aí ele, aí, mano, falou com o meu filho, que brisona do meu filho. Aí, tem que respeitar, irmão, não é só entra, oi, tudo bem, dá aquele abraço, fala poucas palavras de, só pra demonstrar mesmo ali como nós é fãs. Que viagem, até chorei, louco, tá louco, bagulho, senti uma emoção mesmo. Ah, mas a maluca é muito pica, mano. Porque quando eu nasci, quando eu tinha um ano, ele foi cantar, acho que foi na abertura de um McDonald's que teve na minha quebrada, alguma coisa que teve na minha quebrada, ele fez, tipo, teve um show dele gratuito e minha mãe me levou, eu tinha um ano, tá ligado? Aí que eu, como bagulho é louco, a vida é doidona, né, viado? Caralho, então você já tem uma conexão aí, mano. Tipo, aí foi eu, minha mãe e meu filho, com pra ver ele, num show dele também, que era show meu também. A sua mãe ficou, nossa. A mãe também chorou também. Como que não chora, bagulho, a vida é tipo, a vida escreve reto em minhas tortas, o Deus escreve reto em minhas tortas. A sua vida mudou muito depois que você virou papai? Caralho. Muito, irmão. Até na música? Tem tudo, mano. Tipo, fez música pra ele, tem coisas que ele te inspirou na mundo, na música, como que tá, qual que é essa brisa? Você virou pai, mano. Eu acho que você aprende a amar de verdade, mano. É uma brisa maluca, mano, é uma brisa maluca, velho. É uma caminhada que não dá pra explicar mesmo. Porque a gente fala sobre amor, fala sobre várias fitas, mas o que mais pesa mesmo, mano, é como você aprende com ele, velho. O aprendizado que ele te traz, mano. Você pensa que é você que vai ensinar, mas é você que aprende, velho. Que bagulho louco, né? É, mano. É muita pureza, né? Bebezinho te ensinando. Bebezinho te ensinando como agir, como ser melhor. Pureza demais, mano. Você virou um ser humano melhor? Por causa do... Sim, sim. E por que Jorge? Ué, por causa do Jorge Ben, por causa do seu Jorge... Por causa do Jorge, São Jorge, que é meu padroeiro. Por causa de várias caminhadas... Corinthians. Corinthians. Por causa de várias caminhadas que esse nome tem forte na minha vida, tá ligado? Jorge. Você tem vontade de ter mais fitatinhos? Tenho. Quantos? Uns quatro, pelo menos. Pra fazer um time de futsal ali. Caralho! Sem goleiro. Não. Você pega no gol, né? No gol e quatro na linha, né? De futsal. Então é cinco, né, filho? Então, já tem o Jorge, mas quatro é cinco. Nossa! Você queria ter quatro no total. Minha mãe tem cinco. Minha mãe tem cinco também. Tá ligado? Nossa, então você quer... Família é da hora. Você quer sua casa cheia. Cada um é de um jeito, né? Cada um é de um jeito. Você é o menos normal? Eu sou o dedo médio. Dedo médio. Você é o mais normal, o mais maluquinho, ou quem dos irmãos você é? Mano, eu tenho um pouco dos mais velhos, se dá a responsa dos mais velhos e tenho um pouco também da... Loucura dos mais novos. Loucura das mais novas. Eu vou te complicar agora, eu vou fazer essa pergunta que eu faço pra todos os convidados Essa é a melhor pergunta do programa. Complicar não, de boa. Mas aí é tipo assim, um filme seu, você tá com uns anos de carreira, os cinco filhos seus, já tá tudo de boa, já está explorado. Já tá sossegado. Tá tudo sossegado e fizeram um filme seu, mano. Você autorizou a fazer um filme seu, ou você atuando, ou qualquer um ator seu. Sala de cinema notado. Tudo estourado, raridade, mano. Épico. E acabou o seu filme, subiu o crédito, contando toda a sua história. Que música você ia colocar de créditos, mano? Tipo, sabe quando o filme acaba e fica aquele crédito descendo aquela música foda no final? É pra coroar a história. Todo mundo... Caralho, que filme foda. Mano, eu vou colocar logo na do meu pai, cuzão, que é muito louco. É tipo assim, ó... Caralho! 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 Caralho, que chave, mano! Com a brisa de... Seu pai! Da alegria da criança. Do mês de junho. Tipo, colorindo o céu das férias, pá. O mano... A pipa e a tinta, pá. O quadro é o céu. Pincel na mão de vocês. O pincel tá na mão da molecada, pum. Essa brisa de moleque, assim, é uma caminhada que eu aprendi com meu pai. Meu pai tinha uns 50 anos, mas ele era moleque, cuzão. E ele deixava você ser moleque pra caralho? Pra caralho. Me ensinava a jogar bolha de gude, gostava de rodar pião. Catava aqueles barbantes, fazia estrela, fazia isso, fazia aquilo. Ele sabia esses bagulhos de molecagem mesmo, tá ligado? Me apresentou onde que tinha um rio pra nadar. Onde que dava pra... Onde que tinha uma cachoeira que dava pra ir. Da hora. Onde que tinha uma represa. Me apresentou todas essas caminhadas. Ele foi um pai firmeza até quando ele tava são, tá ligado? Então tava com certeza, ele fez os bagulhos mil graus, velho. Caralho! Ele era molecote. Ele era um cara que era velho, mas ele era moleque. Então acho que disso daí, eu quero perder, tá ligado? Esse instinto de moleque num bom sentido. E não ser moleque num bom sentido, tá ligado? Ser um moleque que tipo... Alegre, divertido, atualizado. Não perder essa felicidade do moleque que tá ali sempre feliz, sempre irreverente. Eu acho que é a leveza. Que às vezes é um bagulho que nós perde. Até tava numa brisa esses dias. Cozão, por que que nós gosta de whisky? Por que que nós gosta de cerveja? Porque a vida amargura nós, cozão. Por que que as pessoas tomam café amargo? Comam café chocolate amargo? Porque a vida vai amargando nós durante... A vida e Deus. Os anos. Tá ligado, cozão? Fala que nosso paladar quando a gente vai envelhecendo ele vai ficando mais amargo, mano. A vida vai ficando mais amargo e nós vai perder aquele bagulho do gosto. A leveza, né? Do gostoso, do bolo que a gente gostava de comer quando nós era criança. É verdade. Tá ligado? Por isso que fala do paladar infantil. Por isso que fala do paladar infantil. Acho que nós nunca podemos perder o paladar infantil. Não podemos perder essas caminhadas. A cabeça, mano. É mesmo, mano. A desamargura, louco. É a leveza. Eu acho que é a leveza mesmo. E também a gente se levar muito a sério também, mano. Mano, você tinha que ter... Isso mesmo. A gente começa a levar muito a sério e a gente quer ficar muito... E é difícil sair dessa fita aí, né? É.